Ana Beatriz tem 15 anos e em dezembro do ano passado fez a primeira prova do programa de avaliação seriada seletiva para ingressar na UFMS. Foram 60 questões em 4 áreas de competência. Ela fez questão de conferir o gabarito e o resultado assim que foram divulgados ainda ontem à noite. Das 60 questões eu acertei 39, então foi mais da metade, então fiquei mais ou menos na média que era o esperado e eu acho que tá bom, fui bem. Já Bianca só verificou seu desempenho hoje à tarde. A adolescente de 16 anos já fez duas provas do passe e no fim deste ano fará a terceira e última. Eu considero mais fácil porque o conteúdo é reduzido ao que você estudou no ano e é um pouquinho menos pesado. Em 2018, 2.093 estudantes se inscreveram para o passe. A desistência foi de 19,5% em relação ao ano anterior, quando 2.601 pessoas se propuseram a fazer a prova. Quem completar o processo seletivo no triênio 2017-2019 vai ingressar na universidade em 2020. Os que iniciaram a seleção em 2018, cerca de 3.240 estudantes, se bem colocados, entrarão para o UFMS em 2021. O pró-reitor de graduação acredita que a instituição fará melhor seleção no passe do que no vestibular e no SISU, as outras duas formas de ingresso na universidade. Não há uma única prova, são três provas e três momentos bem distintos, uma a cada ano do ensino médio. Então o aluno vem mais tranquilo para fazer essa prova, ele vai, essa avaliação vai acompanhando o crescimento dele ao longo do ensino médio. Rui Correa Filho admite que esperava uma adesão maior no segundo ano de aplicação do passe e diz que é preciso que as escolas estimulem os alunos a participar. Nós acreditamos que as escolas ainda não estão procurando saber um pouco mais sobre o programa de avaliação seriado seletivo, sobre o passe, e ainda não reconhece como um processo seletivo interessante. Mas é extremamente interessante porque, primeiro, vai preparando o aluno para ingressar na instituição, vai preparando o aluno mesmo para o próprio Enem ou para o próprio vestibular, e é mais uma forma de ingresso. A escolha do curso aqui na instituição só precisa ser feita no ato da inscrição para a última prova do triênio. Sendo assim, no segundo semestre deste ano, os primeiros estudantes a participarem do programa de avaliação seriada seletiva vão precisar se definir. Eu já mudei um monte de vezes, mas agora eu foquei em fisioterapia e eu me identifico com o trabalho e eu estou na fisioterapia agora. Obrigado.